O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram, manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar, Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse, não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu, é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse, mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos apresenta a base da nossa vida espiritual. Isto é, o edifício espiritual da nossa alma precisa ter fé, sem dúvida, porque sem fé é impossível agradar a Deus, humildade e perseverança. E nós iremos encontrar tudo isso nessa mulher pagã, que com o coração atribulado se aproxima de nosso Senhor. Diz que aqui, estamos no evangelho de Mateus, capítulo 15, diz que Jesus se retirou para a região de Tiro e Sidônia. E uma mulher pagã, uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Meus irmãos, nós podemos imaginar o sofrimento e a agonia do coração dessa mãe. Porque se um sofrimento em nós dói e nos inquieta e nos atormenta, mas o sofrimento de um filho para um pai, num filho para uma mãe, é muito maior. Então, a angústia, o sofrimento do coração dessa mãe, dessa mulher, era muito grande. E diz então que ela, com seu coração tomado de dor, ela se apresenta diante de nosso Senhor e a resposta de Jesus é o silêncio. Diz aqui, versículo 23, mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Aqui, meus irmãos, quando Jesus fez silêncio para aquela mulher, ele estava pensando em cada um de nós também. Quando ele faz silêncio para nós, na nossa vida de oração. Isto é, quando nós rezamos e parece que Deus não fala. Quando nós buscamos Deus e parece que Deus está distante. E por quê? Por que Deus se cala? Por que Deus está distante? Nós podemos encontrar várias tentativas de explicação, mas de uma coisa nós não podemos duvidar. Não é falta de amor. Não é indiferença de nosso Senhor. Porque quem fez o muito e o mais, faz o pouco e o menos. Ele nos deu uma prova grandiosíssima, a maior prova de amor. Então, não nos é listo duvidar de nosso Senhor, do seu amor, do seu cuidado, da sua preocupação para conosco. Mas, é verdade, que mesmo nos amando, ou melhor, porque nos ama e porque se preocupa conosco. Às vezes, ele se cala e não se deixa encontrar. Se cala porque, talvez, não estejamos preparados para ouvir aquilo que ele tem a falar. Então, a paciência de Deus é salvação para nós. Se cala porque quer que nós o busquemos e o procuremos ainda mais e, desse modo, cresçamos no amor, na fé, na fortaleza. Se cala porque quer nos dar a ocasião de continuar lutando, de nós continuarmos lutando e crescermos assim, na fortaleza, no amor a Ele. Mas, nunca devemos duvidar do amor de Deus. Eu não sei se alguém aqui, aqui presente, ou que acompanha pelas redes sociais, está passando por um período de silêncio de Deus. Então, que você, primeiramente, veja, se você não é culpado deste silêncio, isto é, se você não está em pecado mortal. Se você não está numa situação de fechamento para Deus. De modo que, embora Deus fale, você não escuta por culpa própria. Então, se você está em pecado, se confesse, se arrependa e não tenha dúvidas de que, novamente, o seu coração se abrirá para ouvir a Deus. Se você percebe que existe uma resistência na sua alma, de modo que você quer ouvir o que você quer ouvir, não o que Deus quer falar. Então, percebe que a culpa da sua surdez é a dureza do seu coração. Que quer ouvir, que quer que Deus fale o que você quer ouvir. E como Deus não fala o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir, pelo seu ouvido ser muito seletivo, você se torna surdo às verdadeiras palavras de Deus. Então, pode ser também isso. Mas, digamos, digamos que não seja por culpa sua, e você esteja experimentando esse silêncio de Deus. Peça a nosso Senhor a graça da fé, de não duvidar do amor dEle. Peça a nosso Senhor a sabedoria, para que você possa ver quais são as graças contidas naquele silêncio. O que Deus quer conceder a você, por meio daquele aparente silêncio. Porque, mesmo que você não perceba a palavra de Deus, a ação de Deus, o guarda de Israel não dorme e nem cochila. Deus está agindo. Pois bem, então, nosso Senhor pensava em mim. Quem pensava em você, quando silenciava para aquela mulher cananeia, para aquela mulher pagã, aflita. Pois bem, diz então que Jesus silencia, não diz palavra alguma. Vocês podem imaginar o golpe para o coração daquela mulher. Uma mulher aflita, que procura aquele profeta, que entendamos. Ela via que Jesus era um grande homem, mas provavelmente essa mulher não tinha ainda uma fé perfeita. Embora sua fé fosse grande. Ela se aproxima dEle, e ela recebe uma atitude desconcertante. Provavelmente, ela não esperava de imediato aquela aparente indiferença de nosso Senhor. E diz que, além disso, acrescente-se a isso os discípulos. Versículo 23. Seus discípulos aproximaram-se e pediram a Jesus, manda embora essa mulher. Pois ela vem gritando atrás de nós. E Jesus responde. E a resposta de Jesus é novamente desconcertante. Isto é, Jesus, ele não diz assim como seria normal de se esperar. Paciência. Ela está gritando assim, que coitadinha. Está sofrendo tanto. Está com a filha, atormentada, gravemente atormentada por um demônio. Então, seria mais ou menos essa a resposta que nós esperaríamos. E o que é que Jesus responde? Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. É novamente uma distância. Eu não vim para ela. Ela é pagã. Eu vim, a minha missão agora. A minha missão primeira é parar com as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher ouve novamente aquela atitude, aquela palavra desconcertante. Mas a mulher, novamente então, ela se humilha. Ela se humilha. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus. Jesus, e começou a implorar, Senhor, socorre-me. É porque nós, às vezes, lemos e não aplicamos na nossa vida, de modo que nós não vemos que, às vezes, a nossa atitude diante do silêncio de Deus é totalmente diferente dessa mulher. Jesus silenciou, ela perseverou. Jesus se calou, ela perseverou. Os discípulos reclamaram dela. Jesus deu uma resposta novamente desconcertante. Quer dizer, quando falou, falou algo não muito agradável. Eu não vim para cuidar dela. Eu vim para cuidar das ovelhas da casa de Israel. E ela não se enfurece. Ela não se ensoberbece. Ela novamente se humilha. Se prostra diante dele. E suplica. E começa a implorar. Socorre-me. Ela persevera. Quantas vezes nós ouvimos. Ah, eu cansei. Eu já rezei tanto. Eu já pedi tanto. E Deus não me atende. Ou então, quando você começa a sofrer. Você fica tão ensimesmado no seu sofrimento. E se revolta contra Deus. Por que, Senhor? Por que comigo? Por que, Senhor? Por que isso me aconteceu? E por que isso ainda perdura na minha vida? E você se fecha e se afasta para Deus. Meus santinhos, é tempo de voltar. Se você está experimentando um silêncio de Deus. Se os seus sentimentos. Se as suas emoções. Parecem. Se as suas emoções. Experimentam. Um aparente. Uma aparente. Distância de Deus. É tempo de você voltar. E se humilhar diante de Deus. E dizer, Senhor. Eu creio na tua presença. Eu creio no teu amor. Eu não te sinto. Mas eu sei que tu estás comigo. E eu te suplico. Socorre-me. Senhor. Eu sei que eu não mereço. Porque também aqui. Na súplica dessa mulher. Ela tinha consciência do seu não merecimento. Quando Jesus diz. Olha, eu vim apenas para as ovelhas da casa de Israel. Ela é uma pagã. Eu não tenho responsabilidade com ela. Ela não levanta o nariz com raiva. Revoltada. Ela reconhece. É verdade, Senhor. Eu sou uma pagã. Eu não sou uma ovelha da casa de Israel. Mas ela se prostra. Ela suplica. Ela implora. E diz. Socorre-me. O grande problema, meus santos. É que nós, muitas vezes. Quando nós nos colocamos a rezar. Nós achamos que merecemos. Nós não fazemos explicitamente isso. Mas é como que nós batêssemos no balcão de Deus. Exigindo. Que Ele ouça as nossas preces. Que Ele atenda as nossas súplicas. Mas se nós fôssemos humildes. Se nós nos colocássemos diante de Deus. Sabendo que não merecemos nada. Que merecemos sim. Merecemos o inferno. Mas confiando na misericórdia dEle. Confiando no amor dEle. Suplicamos. Embora saibamos que não merecemos. Nossa. Nós iríamos. Perdoe-me aqui. Deem a mim. A licença poética. Nós iríamos desconcertar o coração de Deus. Ele ia ficar desconcertado. Diante daquela nossa humildade. E iria se render a nossa súplica. Porque Deus quer ser movido. Pela nossa fé. Pela nossa humildade. Pela nossa perseverança. São as sendas. São as sendas. Os caminhos. Para nós alcançarmos o coração de Deus. E alcançarmos dEle todas as graças. Claro. Sempre pressupondo. Que estamos pedindo aquilo que convém para a nossa salvação. Que convém para a glória de Deus. Então se formos perseverantes. Se tivermos fé. Se formos humildes. Alcançaremos todas as graças. Todas as graças que nós de verdade precisarmos. Que nós suplicarmos. Com essas acompanhadas dessas virtudes. Pois bem. Diz então. Que ela se prostra. Que ela se humilha. Que ela suplica. Senhor socorre-me. E Jesus agora resolve falar com ela. Lembra, né? Jesus ficou em silêncio. Jesus depois falou aos discípulos. E quando falou aos discípulos. Jesus falou uma palavra desconcertante. Dizendo, olha. Não fica. É. Eu não vim cuidar. Senão das ovelhas da casa de Israel. A mulher insiste. A mulher. Mas ela não tinha ainda tido. Um diálogo direto. Com Cristo. Ela então. Se ajoelha. Se prostra. Ela suplica. Socorre-me. E Jesus então agora. Vai falar com ela. E o que é então. Que Jesus fala com ela. Crente aos pais. Crente aos pais. Jesus então. Quando vai falar. Ele diz. Jesus lhe disse. Versículo 27. Não fica bem. Tirar o pão dos filhos. Para jogá-lo. Aos cachorrinhos. Lembremos. Que era assim. Que os judeus. Tratavam. Os pagãos. Chamava-os. De cães. Jesus. Aplica aqui. Um diminutivo. Mas. Os trata. Como tais. Não fica bem. Dar o pão dos filhos. Aos cães. E o que é. Que essa mulher faz. Ela se levanta. Batendo o pó. Dizendo. Ele não é profeta. Coisíssima nenhuma. Ele é um mal educado. Ele não tem. Misericórdia. Eu digo isso. Porque não seria. De estranhar. Uma atitude. Dessa. Da nossa parte. Porque. Jesus. Novamente. A. A desconcerta. Jesus. Humilha. Aquela mulher. Mas. Humilhai-vos. Na presença. De Deus. Deus. Resiste. Aos soberbos. Mas. Dá. A sua graça. Aos humildes. E essa mulher. Acolheu. A humilhação. De Deus. E é por isso. Então. Que ela foi. Atendida. Diante daquela palavra. Tão dura. Porque se essa palavra. É. Já seria. Uma palavra dura. Para qualquer pessoa. Essa palavra. Para uma mulher. Sofrendo. Para uma mulher. Que está passando. Por essa dificuldade. Com a filha. É muito mais. Dolorosa. E diz então. Que a mulher. Responde. É verdade Senhor. Mas os cachorrinhos. Também comem. As migalhas. Que caem. Da mesa. Dos seus donos. O que é que ela está dizendo? Senhor. Dá-me apenas. Uma migalha. Da tua graça. Dá-me apenas. Uma migalha. Da tua atenção. Dá-me apenas. Uma migalha. Do teu amor. E já será suficiente. Um pouquinho. Uma migalha. Da tua luz. Já vai transformar. A vida. Da minha filha. Já vai expulsar. As trevas. Que nela. Habitam. Eu quero apenas. Uma migalha. Que cai. Da mesa. Dos donos. É verdade. Eu sou. Um cão. Eu sou. Um cachorrinho. Eu não mereço. Mas eu te suplico. E diante daquela palavra. Desconcertante. Daquela mulher. Ela alcança. Aquela graça. De que ela. Tanto. Precisava. E talvez. O maior elogio. De nosso senhor. Mulher. Grande. É a tua fé. Seja feito. Conforme tu queres. E desde aquele momento. Sua filha ficou curada. Meus irmãos. Que nós então. Diante dessa palavra. Peçamos. A nosso senhor. E aqui. Meus irmãos. Não tem romantismo. Quando eu digo. Suplique a Deus. A fé. A humildade. A perseverança. Não tem romantismo. Para que você. Cresça. Nessas virtudes. Sem as quais. Não se tem. Verdadeira. Vida espiritual. Para que você. Cresça. Nessas virtudes. A provação. Será necessária. A humilhação. Será experimentada. Mas Deus. Não deixará. De nos recompensar. Se nós. Nos colocarmos. Docilmente. Para aprender. Essas virtudes. Desculpe. Peçamos então. A nossa senhora. Aquela que é. A humilde. Por excelência. Aquela que se apequenou. Diante. De Deus. E da sua vontade. Que nós também. Aprendamos. A crescer. Na fé. Na humildade. E na perseverança. Para que. Um belo. E grande. Edifício. Espiritual. Seja construído. Na nossa alma. E que nós. Nos tornemos. Não apenas. Uma alegria. Para Deus. Mas uma alegria. Para todos aqueles. Que de nós. Se aproximarem. Para que nós. Nos tornemos. Instrumento. De santificação. Para tantas pessoas. Para que outras pessoas. Também queiram. Crescer. Na fé. Na. Humildade. E na perseverança. Louvado seja. Nosso Senhor. Jesus Cristo. Senhor Cristo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL